Gente, se tinha alguém que eu tava com muita saudade, era esse Elon Musk. Cara, como eu tenho saudade desse Elon Musk. Vocês lembram da última vez que ele atacou o Alexandre de Moraes? Tomou os jornais do mundo inteiro. O mundo inteiro ficou sabendo que a América Latina é uma ditadura, tá? Oh, really? Quem poderia imaginar, não é mesmo? E agora, o Gustavo Geyer traz nossas informações quentinhas. Diz aqui, urgente, X do Elon Musk, divulga mais decisões ilegais de Moraes. Tem até ameaça. Então, solta o vídeo. Antes de entrar no conteúdo desse vídeo, uma atualização sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Até o momento, nós já temos 110 assinaturas de deputados federais e deputadas apoiando o impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Em breve, será o maior apoiamento, o impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história do nosso país. Superando até mesmo o impeachment do Lula, quando ele faz um ataque direto ao povo judeu, os comparando a holocausto e nazismo. Que foi uma vergonha internacional. Em breve, também, nós lançaremos um placar, um site, onde você poderá saber exatamente quais deputados do seu estado são favoráveis ou são contra o Lula. Bom, eu não sei vocês, mas o único critério que eu preciso é saber. Sim, eu tenho críticas. Se o Alexandre de Moraes sofreu um impeachment, o Lula vai indicar alguém, sabe? No fim, eu não sinto que vai mudar muita coisa, não. Mas é uma boa forma de saber quem está do nosso lado e quem não está. Você é a favor do impeachment, do Moraes? Você tem o rabo preso? Então você não está com a gente, cara. Solta esse site logo, Gaia. Agora, eu não entendi. São 110 deputados que votaram e precisam de quantos votos? Aí depois vai para o Senado? Alguém me explica nos comentários, por favor, e dá todo mundo like para o comentário subir? Para que nós possamos fazer uma pressão popular. Vamos à matéria. Mais uma vez, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não sei se ele está imitando o Maduro, ou se o Maduro imita o Alexandre de Moraes. Lembra quando o Alan... Eu sempre disse, o Maduro vem fazer aula. Ele vai estudar aqui como funciona o Brasil. Ele disse que divulgaria todas as decisões ilegais que não respeitassem a nossa Constituição e o nosso devido processo legal no Twitter? Pois ele fez isso de novo. Dessa vez, mostrando que o Alexandre de Moraes não parou na tentativa de censurar pessoas sem fundamentação, o que não corresponde ao nosso devido processo legal. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes nos Estados Unidos e na Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. Transparência é algo que o Moraes não aceita. Então, olha só a decisão. Como vocês podem ver, é uma decisão aqui do dia 23 de julho, sigiloso. Ou seja, o Itter e o Elon Musk não poderiam estar divulgando isso. E aí, ele fala... Vou aumentar aqui pra cabeça certa, cara. Ele fala, decisão preferida em 18 de julho... Ô, apertei aqui, desculpa. Ele fala, decisão preferida em 18 de julho, no prazo de cinco dias, com o Moraes do Fundo de São Dados Cadastrais referentes aos seguintes perfis. Ele quer os dados cadastrais destas pessoas aqui. Eu não conheço a maioria delas. Também não. Alguém escreve nos comentários? Conhece alguém? Não conheço nenhum, velho. Eu conheço o Maurício Costa, do Rio Grande do Sul, um amigo meu. E eu sei que esse Fernando Serimedo é o cara que falou sobre a diferença das urnas de modelo novo e modelo antigo, que foi imediatamente censurada por Alexandre Moraes. E não só isso, Alexandre Moraes fez o possível pra tentar associar o Eduardo Bolsonaro a esse cidadão aqui. Ele é o argentino, né? Que fez um monte de gente ser banida e presa. Bom, por questões legais, esse canal não tem nada a ver com o argentino, tá? Aí todas as decisões do STF, sou do STF, do STF, esquimando no Brasil. Mais censura, mais perseguição ilegal. E aí no dia 12 de julho vem essa intimação do Alexandre de Moraes intimando o X, né? Os representantes do X no Brasil para que no prazo de 24 horas forneça dados cadastrais do titular do canal Perfil Conta, Alan Conta e a Eça Suprema sob pena de multa diária de R$100 mil e de responsabilidade penal do responsável legal na referida empresa. R$100 mil para pegar as informações da conta do Alan Conta. O Alan que está nos Estados Unidos, ou seja, o Alexandre Moraes não teria autoridade sobre uma pessoa que está morando em outro país. E aqui, mais um ofício do dia 13 de agosto, ou seja, antes de ontem. Nós temos essa decisão proferida em autos, 13 de agosto, ao total, cuja cópia segue anexa, comunico-lhe, diante do não cumprimento da ordem judicial exarada por essa corte, determinei a aplicação de multa de R$50 mil em face dessa empresa, a qual deverá efetivar o pagamento ao prazo de cinco dias a contar o recebimento dessa comunicação. Fica determinada ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor foi comunicado mediante ofício eletrônico, tal, 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 deverá ser cumprida num período máximo de uma hora sob pena de multa diária de R$200 mil. Ok, presta atenção nisso aqui. Ele começava assim, né? Ah, de sete dias, aí mudou pra uma hora, agora é uma hora, agora você tem um minuto, um segundo. Ele pede uma multa, ele determina uma multa de R$50 mil que deverá ser paga até cinco dias. Fica determinada ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor... E a decisão que ele deferiu antes, que não havia sido cumprida, que é a entrega dos dados daquela conta Alanconta, que é essa decisão aqui, ó, do Alanconta, como não foi cumprida, né? Que ele, se não for cumprida em uma hora, a multa vai pra R$200 mil para cada um dos perfis indicados, bem como na configuração de crime, de desobediência de seu representante legal. E aí, isso aqui é uma ameaça de prender, uma ameaça... Isso aqui é uma ameaça de prisão, tá? Ao representante legal. Crime de desobediência de seu representante legal. Aqui nós estamos falando de uma ameaça. Isso aqui tá uma clara ameaça que vai prender os funcionários do X, né? Do Twitter no Brasil. Não sabemos se foi feito ou não isso daqui, mas... O cara não para. O Alexandre de Moraes, aparentemente, não só não parou de cometer as suas ilegalidades e desrespeito ao nosso devido processo ilegal e à Constituição, como ele está dobrando a aposta. Aí tem um detalhe, que é o seguinte. O Google, uma vez, respondeu ao Alexandre de Moraes sobre essas decisões sem fundamento. Que é essa aqui, ó. Olha o que o Google respondeu ao Alexandre de Moraes. Sem prejuízo de acatamento, sempre muito respeitosamente, a peticionária pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo dos usuários. O que contraria os requisitos da fundamentação decorrentes na Constituição, da legislação processual e do marco civil da internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. As Big Techs estão percebendo, cada vez mais, que o Alexandre de Moraes está completamente fora de controle e está usando a sua autoridade de ministro do STF para fazer uma perseguição pessoal, ilegal, criminosa, formando até mesmo uma associação criminosa, destruindo e corrompendo nossa instituição jurídica por dentro. Mas os grandes perigos do Brasil, aparentemente, somos nós que falamos isso abertamente e não nos recolhemos à posição de capachos dele, como é o caso do Rodrigo Pacheco. Nós estamos aqui dispostos a lutar pela nossa liberdade e faremos isso até o fim. Isso de ficar culpando o Pacheco eu não curto, velho. Sabe? É uma opinião pessoal minha, mas nós elegemos o Pacheco, nós como nação. Então você tem que cobrar os idiotas dos eleitores do Pacheco. Não faz um pouco mais sentido? Mas, enfim, né? Não... Precisamos entender um pouco como funciona essa democracia que não é relativa, mas também não é direta. Tá? A gente tem que ter... É uma democracia representativa, então a gente elegeu esse porcaria do Pacheco. Quem foi esse imbecil que votou no Pacheco? Eu gostaria de saber. Tá? É claro que o voto é secreto, então a gente tem que tentar convencer as pessoas de que, ei, olha lá, esse senador fazendo merda, vamos votar no da direita? Sim, a gente não tem tempo pra isso. Vai levar dois anos pra eleição, mas é, né? Uma batalha, às vezes, a gente precisa de mil dias pra se preparar na arte da guerra. Só dizendo a minha opinião. Não há nada que eu queira mais da minha vida do que que meus filhos vivam em um país onde a liberdade deles, a liberdade de expressão seja respeitada. Pode tomar o que quiser, canal, dinheiro, mandato, até minha liberdade física. Nós não podemos desistir. É isso. Pela primeira vez, os ventos estão favoráveis à liberdade no Brasil e resgatar a nossa dignidade. Um abraço. Muito bom o vídeo do Gustavo Garta. está na descrição, não precisa de um like. Até a próxima. Tchau, tchau.